Uma parceria dos Correios com o IDENE, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, oferece um curso de capacitação para o comércio online a pequenos empreendedores do Vale do Mucuri. O curso de capacitação em comércio online é realizado no auditório dos Correios, no centro da cidade. São duas turmas com 60 microempreendedores individuais e produtores da agricultura familiar. O diretor-geral do IDENE, Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, diz que o evento vai facilitar a vida de quem produz, mas não tem acesso ao mercado consumidor. Tendo em vista a necessidade de dar uma visibilidade maior para que eles possam ter novos mercados para apresentar seus produtos, o IDENE, em parceria com os Correios, está lançando agora um curso de capacitação para que possam mostrar a esses micro e pequenos empreendedores a oportunidade de criar um site, de mostrar seus produtos através da internet e de falar também do comércio exterior, dando uma nova oportunidade para vender seus produtos. O comércio online no Brasil cresceu muito em função da pandemia da Covid-19. As pessoas tinham restrições de sair às ruas. A expectativa é que para 2024 o setor cresça 10,4%, o que equivale a uma arrecadação estimada em torno de 205 bilhões de reais e um crescimento também de consumidores, estimado em 91 milhões. Há 10 anos, Luana trabalha como artesã em Teoflotone. Ela fabrica petecas, entre outros itens. Se inscreveu no curso de comércio online como forma de ampliar os negócios. A minha quantidade que eu consigo produzir é pouca e as pessoas que eu consigo atingir é ali no dia a dia, tem um número limitado de pessoas, né, por causa do tempo e através da internet, né, eu poderia atingir mais pessoas e poderia ter mais vendas porque todas que eu faço são vendidas. Maria trouxe para o curso o queijo moreno. A produção familiar ganhou o prêmio Super Ouro em São Paulo. Maria diz exportar o produto para várias cidades de Minas Gerais. Agora, no curso, ela quer ampliar os contatos com clientes. Para mim vai ser uma grande porta, né, que vai abrir, né, que, aliás, que já abriu, né, eu espero que vai dar tudo certo. O Vale do Mucuri tem um comércio ativo. Teoflotone é a capital mundial das pedras preciosas. Por conta das necessidades de Luana e Maria, o IDN, com apoio dos Correios, decidiu investir em capacitação no comércio online para ampliar o mercado. O que a gente quer é capacitar o micro e pequeno empreendedor, dando oportunidade para geração de trabalho e renda aqui no município. Obrigado. Obrigado.